Agora a gente muda de assunto, porque infelizmente, mais um caso triste de afogamento aqui em Três Lagos. Sempre que chega um feriado, a gente fica feliz e fica triste. Por quê? Porque infelizmente, infelizmente, afogamentos acontecem aqui na nossa região. Minha avó já dizia, a água gosta de quem não sabe nadar, porque quem sabe já é dela. Então muito cuidado, mesmo que você seja um nadador experiente. É muito cuidado, muita atenção. Se você não conhece onde você está entrando, não entre. A sua vida é muito importante. Mais um afogamento, dessa vez, no Rio Sucuriú, quando um barco com três pessoas virou e uma delas, infelizmente, não sobreviveu. O acidente foi no Rio Sucuriú e o Albert Silva chega agora com todos os detalhes dessa triste notícia. Pois é, Fernando. A notícia não é das melhores. Uma embarcação ontem, no finalzinho da tarde, por volta das 18 horas, acabou virando. Tinham três pessoas dentro dessa embarcação, pai e filho e mais uma pessoa. Eles estavam a 30 metros da margem do rio. Não estavam usando coletes e uma pessoa não conseguiu chegar até a margem e acabou se afogando. Segundo relatos do pai da vítima, que acabou perdendo o filho, infelizmente, ele não sabia nadar. E o corpo foi encontrado hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos de hoje aqui em Traslagoas. Infelizmente, mais uma pessoa morre vítima de afogamento aqui em Traslagoas. Pois é, infelizmente, um passeio que virou tragédia. Era para ser um dia feliz. Aliás, uma sequência de dias felizes, né? Então, véspera de feriado. Era para hoje estar a família inteira feliz, contente, sorridente, com um dia incrível, bonito, para marcar na lembrança. A gente é preciso muito cuidado, muita atenção. Você que vai para ranchos, você que vai para os rios aqui da nossa região, muito cuidado, muita atenção. Como a gente está numa semana de feriadão, de repente você ainda não foi para o Rio, mas tem intenção de ir para o Rio. É comum as pessoas irem para essas áreas. Por isso, a gente fala sempre sobre esse assunto. E para hoje, nós fizemos um convite. Esse convite, ele foi aceito pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Traslagoas, o senhor Fábio Assis. Ele vai dar algumas dicas, algumas orientações para essas famílias que pretendem se banhar aqui nos rios Sucuriú, Rio Paraná, Rio Verde. Então, assim, hoje nós fizemos esse convite. Aí o comandante falou, Fernando, nós aceitamos esse convite e eu vou bater esse papo contigo. Então, bom dia, comandante. Nós percebemos, comandante, que o uso, o uso de colete de salva-vidas, ele tem sido constante aqui na nossa região ou não? Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Colete de salva-vidas é um equipamento de proteção individual. Ele é obrigatório nas embarcações. As pessoas acabam deixando de lado o colete por uma comodidade. Nós, quando passamos com as embarcações, quando estamos conversando com as pessoas, com palestras, a gente sempre orienta, olha, o colete de salva-vidas é um item obrigatório nas embarcações. Está pescando, está ali, tem que utilizar esse equipamento. Então, é várias vezes encontrando as pessoas que insistem em não utilizar esse tipo de equipamento. E, inevitavelmente, até as pessoas que sabem nadar podem se afogar por conta de uma situação adversa. O rio não é uma piscina. Existe a correnteza, pode estar turva, água. Então, o equipamento de proteção individual vai salvar realmente essa vida. Então, nós temos sempre essa dificuldade das pessoas entenderem. É que nem o cinto de segurança antigamente. As pessoas tinham uma dificuldade de usar e depois, com muito esforço, todos utilizam hoje. Mas o colete de salva-vidas ainda é uma dificuldade. Comandante, agora uma pergunta a respeito de mergulhos aqui na nossa região. Existe alguma região aqui que é mais perigosa essa questão do mergulho? Como o senhor bem comentou, a água pode estar turva e, de repente, a pessoa pula na água e mete a cabeça numa pedra ali. Existe alguma região que é mais segura essa prática do mergulho aqui na nossa região? Mergulho no rio, partindo da embarcação no leito do rio, ali as profundidades são consideráveis. Onde aconteceu o acidente, me reportaram algo em torno de 4, 5 metros de profundidade. E o Sucuriú, tem partes dele que são mais de 20 metros de profundidade. Então, onde é no meio do rio, não tem essa problemática de, eventualmente, a pessoa bater a cabeça. Mas nas barrancas, por exemplo, se tem ali a Cascalheira, nós, da Corpo de Bombeiros Militar, não orientamos a fazer mergulho ali no local. Ali era uma antiga... antigamente atracavam embarcações ali. Só que é uma região aberta, as pessoas têm o direito de ir e vir, mas nós não orientamos. Ali já houve problemas de afogamentos, não por impacto, mas por questão da natação mesmo. Mas orientamos, se for entrar no rio, fazer um mergulho, faz uma observação, faz uma natação no ambiente, procura ver a profundidade, se informe para depois efetuar mergulhos na região. Muito obrigado. Nós agradecemos o senhor tirar esse tempo para esclarecer a nossa audiência aqui. Nosso muito obrigado. Esse foi o comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio Assis, dando algumas orientações para a gente aqui. Muito obrigado, comandante.